Já se foram 6 meses desde que o Car Street foi lançado e hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto, lançou uma das maiores, se não a maior atualização do jogo, com muita coisa nova e inclusive o modo multiplayer que era algo aguardado por muitas pessoas que eu não imaginava que chegaria tão cedo no jogo. Eu imaginaria que chegava no lançamento do Android ou até um pouco mais, mas saiu esse modo multiplayer e eu vou estar esclarecendo para vocês algumas coisas sobre ele e sobre a nova atualização. Mas antes de você assistir essas novidades dessa atualização, eu peço que vocês passem no canal do BrothersBR que foi de lá que eu peguei essa gameplay, porque era a melhor gameplay que tinha, então eu vou deixar os créditos a ele, passe lá, se inscreva lá e ative o sininho que ele só posta. Conteúdo top de Car Parking, de Car Street e muito mais. Então, bora falar sobre as novidades dessa nova atualização. Bom, hoje saiu a maior atualização do Car Street, creio eu, com o sistema mais aguardado do jogo que é o multiplayer, que inclusive eu já percebi algumas coisas desse modo multiplayer, que acho que a gente pode entrar até em mais pessoas, inclusive até mais pessoas do que o Car Parking. Pois na gameplay que o BrothersBR que estava gravando, tinha 16 pessoas na sala e ainda, acho que ainda não estava cheio, poderia entrar muito mais pessoas. E esse limite, eu não sei se tem limite, mas eu creio que deve ter limite de 24 ou até 32 pessoas no mesmo mapa, creio eu. Então, é uma quantidade até grande, mas eu não sei qual o limite. Esse é um chute que eu estou fazendo, mas eu não sei. Pode ser mais, pode ser menos. Outra das coisas que eu percebi aqui é que eles adicionaram recompensas ao longo do mapa, no caso, do mesmo sistema do Forza Horizon 5, 4, 3, que você vai lá, encosta em uma placa e você ganha uma certa quantidade aí. Eu não percebi muito bem quanto que foi, mas foi mais ou menos uns 500 aí, 600, 700. Não percebi muito bem, mas já é um dinheiro a mais que a gente pode estar ganhando. Então, é muito bom. Agora, tem novos carros no trânsito também. Tem muita coisa nova, inclusive, eu vou estar deixando para vocês aí a foto, a print, do que veio da nova atualização. Depois, coloquem lá no Google Tradutor e Tradução para vocês verem lá, mas veio bastante coisa. Bom, a nova atualização chegou, né? E em breve teremos o lançamento do jogo para Android, que é algo bem aguardado aí pelo pessoal aí. E, cara, eu espero que eu consiga jogar o Kart Street, cara, porque eu estou muito ansioso por esse jogo. Eu esperei desde quando saiu o primeiro trailer desse jogo para estar jogando ele. Então, eu espero que eu consiga jogar ele de alguma forma aí. E eu espero que vocês consigam jogar também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Até o próximo vídeo.